E ninguém acertou as seis dezenas do último concurso 24-06 da Mega Sena no último sábado, dia 4. Os números sorteados foram o 8, o 12, o 29, 43, 54 e o 60. O próximo sorteio da Mega Sena está marcado para quarta-feira, dia 8, às 20h. As apostas podem ser feitas através das casas lotéricas em todo o Brasil até às 19h do dia do sorteio. Também serão aceitas as apostas pelo Internet Banking da Caixa e no site Loterias Caixas Online e na Caixa Econômica. Toda semana eu faço, geralmente eu faço uma temolzinha, com três dias, três vezes seguidas já. É só hoje que estou fazendo, só simples, né? Mas se não, eu faço tempo para a temolzinha já. O senhor sempre tem a fé, né? Um dia, quem sabe, chegue para o senhor. Um dia não é certo.